E aí galera, então isso foi Ponteio, tá? Ficou em primeiro lugar, mas vale dizer que entre essas quatro músicas teve uma disputa muito grande, tá? Os próprios jurados ficaram com muita dúvida no que votar, muitos deles se arrependem, ah, votei nessa, vou levantar naquela, mas até hoje assim, não existe um consenso, qual deveria ganhar? E eu acho que também, pra nós hoje não tem muita importância, o que importa é que são quatro músicas sensacionais, eu colocaria no mesmo nível, né? Eu acho que são músicas assim que deram muita contribuição pra cultura brasileira, né? Ok? Então vamos falar um pouquinho do tropicalismo, uma herança de 67, tá? O tropicalismo veio o quê? Seria uma resposta brasileira pra todas as mudanças que estavam tendo no mundo, né? Então se você olhar Caetano, Gil e vieram outros artistas ali, Tom Zé, Rogério Duprat, todos eles também juntos nesse movimento tropicalista, nenhum deles chegou a largar a sua raiz, né? Aliás, o Gil e o Caetano, todo mundo conhece, eles se orgulham da raiz baiana deles, da raiz brasileira, né? Tom Zé também, né? Então eles não largam essa raiz muito, pelo contrário, né? Se vocês olharem o Domingo do Parque tem até o som do berimbau junto com a guitarra elétrica, mas eles fazem essa junção de ritmos, tá? Ritmos, estética, né? Então aproveitando o quê? Influência de rock, principalmente Beatles, né? Se vocês olharem a figura, é uma inspiração aí de Sonic Peppers, né? Com certeza. E fazendo essa tradução pra realidade brasileira, misturando ritmos regionais, ritmos muito consagrados no Brasil, tá? Então foi um movimento estético, que se repercutiu no cinema com Glauber Rocha, né? Teve o teatro com Zé Celso Martinez, e a música muito famosa nesse sentido, com Caetano, Gil, né? Repetindo isso, né? Tom Zé e tantos outros aí, tá? Então o tropicalismo teve toda essa mescla de ritmos, misturas, estéticas, né? Então eles visavam o quê? Romper esteticamente, tá? Não necessariamente fazer uma crítica política, o que rendeu algumas críticas das pessoas de esquerda. De certa forma, o tropicalismo sofreu críticas à direita, conservadora, tá? Por aquilo que eles faziam, e também à esquerda por não entrar em um embate contra o regime. Mas eles tinham sim uma posição crítica, não era uma posição exatamente que seguia os programas de esquerda, mas que com certeza fazia também a sua crítica à moda tropicalista. Tá, gente? Então é importante dizer isso. Tá bom? Próximo. Então o Festival da Canção de 68, esse foi um festival realizado pela Rede Globo de televisão, tá? O FIC, Festival Internacional da Canção, em que tinha a etapa brasileira, e aí viam outras músicas estrangeiras e fazia um concurso, a vencedora brasileira se juntava a outras músicas estrangeiras e concorria, tá? Então teve uma grande polêmica nesse festival, tá? A favorita do público era para não dizer que não falei das flores, do Geraldo Vandré. Ok? Que lhes uma pena aqui, professor em fim de semestre, não mencionei aqui. E não só vocês estão na loucura, mas a gente também, tá? E também essa aí, dúzias de músicas eu poderia ter colocado aqui. Mas vocês olham, né? Famosa do Caminhando e Cantando e Seguindo a Canção, tá? Que virou um hino da juventude da época. Então, era com certeza a favorita do público, mas no final ganhou Sabiá, de Tom Jobim e Chico Buarque. A loucura era tão grande que vaiaram Sabiá quando foi eleita a vencedora, né? E aí tem até comentários, puxa vida, que loucura, vaiar Chico Buarque e Tom Jobim, né? Vocês imaginam o clima que estava na época. Ok? Mas no Festival de 68 ficou mais famosa para não dizer que não falei das flores, apesar de ter perdido para Sabiá. E tem uma terceira colocada aqui que eu colocaria também, Andança, que muita gente gosta. E realmente é uma música belíssima, que às vezes é esquecida como música de festival. Mas se esse festival fica em terceiro lugar. Ok? Então vamos passar adiante. Vocês lembram que eu falei sobre o AI-5, que aumentou a repressão? Pois é. Isso também teve efeito na música. O que aconteceu? Depois desses festivais, desses grandes festivais de 68, ou tiveram festivais até 72. Só que depois do Festival de 68, depois do AI-5, muitos artistas acabaram saindo do Brasil. Qual foi o resultado disso tudo? O esvaziamento dos festivais. Então, não só o público deixou de ir, como também vários artistas, mesmo os que não se exilaram, pararam de ir. Então, aos poucos ele foi acabando, por falta mesmo, depois, em decorrência dessa falta de artistas, teve a falta de audiência. Então, ele foi esvaziando até acabar em 72. Ok? Então, algumas assim que eu vou mencionar só para... Só para destaque, né? O Jorge Ben, que hoje é conhecido como Jorge Benjor. Aí nessa foto que é do Fio Maravilha, né? Ele com o Fio Maravilha. Então, o Fio Maravilha também é música desses festivais. Então, alguns outros artistas apareceram, mas já foram festivais bem mais esvaziados. Ok? Então, passa para o slide seguinte. Bom, aqui, essa foto que vocês estão vendo é do Dom e do Ravel. São dois músicos que ficaram muito, assim, marcados por terem tido músicas usadas pelo regime militar. Então, muitos artistas acabaram virando as costas para eles, aliás, quase todo esse mundo virou as costas para eles, acusando de serem colaboracionistas com o regime. Eles se defendiam falando, Puxa vida, mas em plena época do regime militar, né? O general falando, ah, vamos usar a sua propaganda na... Sua música na propaganda. Como é que a gente iria recusar? Então, tem essa polêmica. Os dois agora são falecidos, né? Mas, assim, até quando eles estavam vivos, então, ainda existia muito essa polêmica, e eles sempre se defendendo. Então, tem a música que fala do Brasil, Eu Te Amo, muito famosa. E também tem o Você Também é Responsável, que foi usada pelo programa, pelo Mobral, que era um programa de alfabetização de adultos da ditadura militar. Então, aí, vamos lá, ouvir aí Você Também é Responsável. Beleza, galera? Beleza, galera.